Chupar um ui palho? Cê só fala besteira. Com a derrota. É mesmo, é? A dor também pode ensinar. Round one, fight! Onde estão seus companheiros? Não sei. Um sério erro de avaliação. Round one, fight! Você não me impressiona, nem por um minuto. Aham, Cláudia, senta lá. Até lá, já estará morta. Round one. É, me estruparo, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Como você sabe. Foi ótimo. O meu pai é maior que o seu. Pode ser calcada. Muito bem. Round one. Cade, precisamos conversar. Na minha casa ou na sua. Tanto faz. Round. Pouca. Pouca, pude. Pouca. Pouca. 1 só uma tola falaria comigo de tal forma. Eu sou nem um babaca, não. Pouca. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Seus olhos tão bonitos? Nós coleciona um pra cada. Você tem algo a dizer? Então não se vê! Uma previsão que se mostrará falsa. Quero um conselho. Que viagem é essa, véi? Quero dizer, deixa pra lá.